Corre em minhas veias tempestades Viajo em nuvens de fogo Estradas, campos e cidades Sou relâmpago nos olhos do povo A isca nunca as ventos cavados Mas o caminhão iluminado É constelação, cometa, dragão, dourado Essa é foguera, rodeio e canção Essa é caravana, é luro e calor Pela cadeia de rica do céu Não deixa morrer esse sonho de amor Diz que existe uma paixão Constante, eterna, como a voz do sol Outros não esmalas, homens, mulher O branco e o negro, o raio pro pão